fala aí pessoal e aí tudo bem com vocês mais uma dica de navalha para vocês certo quando vocês forem fazer um navalhado na cabeça o bom é que você possa usar três técnicas diferentes três técnicas que nós usamos aqui na escola essa técnica nós chamamos de puxada certo essa técnica nós chamamos de puxada tem outra técnica aqui que a gente faz também que nós chamamos de virada beleza puxada a virada e também nós fazemos a empurrada beleza essa aqui é a empurrada então três técnicas que você pode usar para fazer um navalhado perfeito na cabeça do seu cliente na barba ou até mesmo o acabamento faz a puxada faz a empurrada beleza e a outra é a virada ok então se você aprender essas três posições de usar navalha você não vai ter dificuldade fazer uma navalhado fazer uma barba ou até mesmo navalhar totalmente a cabeça do seu cliente ok dica primeira puxada dica segunda empurrada e a nossa dica terceira a virada então começa a praticar essas três posições que com certeza você vai ficar fera na gilete beleza na navalha se você gostar da nossa informação aí da nossa dica deixa seu like se inscreve no canal e também ativa o sininho da notificação para cada vez que nós colocar um vídeo como esse no canal você possa receber aí a notificação essa é a nossa décima terceira dica da maratona sdm da escola de barbeiros sdm com professor chagas bezerra valeu bom pessoal até a próxima e aí